Precisa! 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 Por que você não me mostrava sua força? Ok, vamos mostrar um pouco da nossa força, parceiro! Sim, vamos! Isso é próximo! Você pode obvistar CW. Boa favorita! CW! A CW! O pode r platear bodas para frente! Al local Browna má se torna? Vê o CW! Então dá o aumento daiadação para frente à menos! Bom, vai? Um minuto. labour. Segue rapidamente! Respira, desculpa! Vamos juntos! Não, não. Fazedas pra dar Mitte. O que é isso? O que é isso?